Deu um sereno de saudade no meu peito Nasceram três ou quatro pés de solidão É vantaninha quando nasce não tem jeito Desce ligeira, assombrando o coração Criou toiceira de tristeza no caminho Onde o carinho enfeitava minha aldeia A ilusão buscou abrigo em meu terreiro E o desespero quis morar parede e meia A ilusão buscou abrigo em meu terreiro E o desespero quis morar parede e meia Se a esperança bate asa e vai embora Quem fica chora sem querer a lágrima andece Até a sombra do prazer muda de cor A flor do amor desabrocha e emonchece Quando se ama e não há reciprocidade Uma saudade serenada o peito abreja O olho a seco, o coração fica pequeno Bebe um veneno que se não matar a aléia O coração fica pequeno